Sejam bem-vindos a FuelTech, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Mais um vídeo se iniciando aqui no nosso AutoRPM Grand Tour Sul 2022, ficou meio complexo, né? Sempre com oferecimento da PeneuFree.com, da RS, o filtro da Loja do Mecânico, nesse caso aqui em especial, com essa série dos últimos três vídeos que a gente já fez aqui na FuelTech, com oferecimento da FT Education também, pessoal. Tenho mais uma dúvida aqui hoje para responder a minha dúvida, a nossa questão, o senhor Christian com a gente mais uma vez, tudo bom, mestre? Obrigado, Murta. Eu que agradeço o tempo, porque a gente está consumindo um dia inteiro do Christian aqui para poder tirar. Está sendo um dia proveitoso, está sendo legal. Com certeza, muitas dúvidas, tem uma série pessoal aqui de vídeo para vocês conferirem aqui em cima. E tirar uma dúvida hoje, a gente já tem aí bastante tempo a injeção programável, FuelTech, o nosso mercado, por sinal, trabalhando com injeção de combustível. Então, a gente começou com injeção monoponto, partimos para multiponto. Hoje em dia, eu vejo a FuelTech já trabalhando e investindo nessa área, por exemplo, com o Luzinho elétrico, com o Fusca elétrico, ou seja, já com o pé na eletrificação, mas nós não temos ainda a FuelTech atuando com a injeção direta de combustível. Então, a ideia hoje é vir conversar com vocês para entender, poxa vida, por quê? É muito complexo? É uma parte mecânica? É uma parte de acerto? Por que a FuelTech ainda não está nesse setor? Perfeito. Murta, uma excelente pergunta. E aí, primeiro, vamos falar um pouquinho desse cenário, quando a gente fala de injeção direta. E vamos entender assim, hoje a gente tem... A gente opera, a gente gerencia hoje qualquer produto da linha PowerFT, UFT, ele vai gerenciar injetores de uma forma indireta, ou pré-válvula, melhor dito. A gente tem o sistema de injeção direta e tem o sistema misto, ou dual, onde eu tenho direto e indireto. O que acontece, e é bem comum, muitas das pessoas já têm uma... A maioria dos motores de injeção direta de performance já trabalham com esse sistema e a gente já opera com UFT. Inclusive, esteve no último Armagedon, no Veloparque, um dos carros que estava ali, ele tem a injeção direta funcionando. Esse é o original, controlando os injetores de injeção direta. E a segunda bancada de injetores, era um Audi A3, que trabalhava, ou todo o controle desses combustíveis extra, ou adicional, pela segunda bancada de injetores, era feita pela UFT. Olha que interessante. E aí, qual é a vantagem? A vantagem existe, por exemplo, hoje uma das preparações extremas que tem sido muito procurada é esse tipo de aplicação. Inclusive, as BMWs, o pessoal tem uma única bancada, mas ele se instala uma bancada extra e coloca lá ou água metanol, ou combustível, um tanque extra com metanol, ou até mesmo uma adição de combustível mesmo do tanque. Então, e gerenciado pela UFT. Se a gente pegar o... Quem não acompanha o canal do Anderson Dick, ele tem lá o C8 mais rápido do mundo, que trabalha exatamente dessa forma. A injeção direta é controlada pela injeção C8 e a injeção, o pós-combustível, ou seja, naquela fase turbo, que o motor é naturalmente aspirado, é feito todo o controle pelo MSEU-FT650. Então, existe a possibilidade de trabalhar com o FuelTech? Existe. Aí, mas a tua pergunta foi entendida. Eu consigo gerenciar a injeção direta pela FT? A grande dificuldade disso, Murta, não está em acionar o injetor, em aplicar um tempo de injeção, porque isso a gente já faz. Teria uma pequena diferença no driver de potência, e o driver de potência é um pick and hold específico para trabalhar com a injeção direta, que trabalha com uma tensão um pouco mais elevada, mas isso não é uma coisa que seria a dificuldade. A maior dificuldade para operar nesse sistema está aqui. Normalmente, esses motores têm uma bomba de baixa, que é uma bomba que vai levar o combustível do tanque até a bomba de alta. Essa bomba de alta tem um processo de elevação da pressão através de três êmbolos em série, que pode chegar em torno de 300 bar de pressão de combustível. Então, vai operar lá na marcha lenta com 30 bar, e vai chegar a 300 bar. Imagine o seguinte, que a gestão da vazão de combustível não é feito somente pelo tempo de ação, e sim pela variação de pressão do combustível que é entregue, e consequentemente vai produzir um aumento de vazão de combustível. E esse processo, ele é relativamente complexo para uma série de etapas, na minha opinião. Não quer dizer que a gente não esteja desenvolvendo, não esteja trabalhando, mas esse nível de complexidade, de criar algo aberto, é diferente de uma injeção que está fechada, e aí tu não precisa, tu cria a solução, e ela não precisa ser programada por pessoas, como acontece com uma injeção de linha, mas esse é o original. A gente tem que ter um caminho ou uma solução que seja muito fácil das pessoas executarem. E esse é o processo mais complexo. Tornar uma informação difícil, tornar uma gestão... Estão difícil, né? Em algo simples e tácil, né? Uma coisa que tu consiga tocar, ver, mexer, e gerar isso aí como solução. Que eu estou tentando entender o que você está falando, a gente tem então, no caso, hoje em dia, a gente tem um dosador 1 para 1, quando a gente fala do motor de linha leve e tudo mais, e a gente trabalha ali, a gente tem essa noção da pressão do combustível que aumentar, com o trabalho, principalmente em milissegundos. Estou acreditando, pelo que você falou, que a dificuldade aqui é... No bico injetor, da injeção direta, a gente vai ter um certo range ali para trabalhar. Sim. Com os milissegundos de injeção do bico, de abertura, pulsação do bico. Se trabalha muito pouco com o tempo de injeção em milissegundos, e se trabalha muito com a variação de pressão. É isso. Essa é a questão. Então, na verdade, seria a complexidade de casar. Ah, beleza, eu vou mexer agora em como é que eu vou conseguir aumentar a vazão da bomba de alta com o casamento do milissegundo do bico injetor. Exatamente. E são etapas interessantes, porque é complexo de desenvolver, talvez seja mais complexo da pessoa entender para operar, e a gente ainda tem que ter a parte de educação, fazer com que a pessoa se sinta confortável de usar essas funções. Então, esse processo, qualquer função desenvolvida, ou qualquer funcionalidade na gestão de combustível, numa ECU, numa gestão de ignição ou de combustível, de um motor de combustão interna, ela tem que ter essas etapas. Ela tem que ter a funcionalidade, tem que ter todas as funcionalidades para poder operar. Ela tem que ser entendida, e eu tenho que conseguir passar a informação e a pessoa poder aplicar isso com facilidade. E esse processo, muitas vezes, ele tem um tempo para ser executado, e se fosse simples, teria várias soluções já no mercado, e não é uma condição muito comum de se ver solução. E aí, a gente tem que tentar ver um outro cenário, né? Hoje em dia, é muito simples fazer uma reprogramação da central original até um determinado nível de potência, ou seja, o mercado está em uma solução que é difícil para concorrer com uma gestão programável estendalona. E aí, o que a gente entraria é ter a ECU original, reprogramada, e se ter um complemento de gestão, gestão de turbo, que é o sistema de aquisição de dados, o primeiro Audi TTRS no mundo a entrar na casa dos 5 segundos, foi aqui no Brasil, foi de um parceiro e cliente nosso, lá de Uberlândia, e ele usa até hoje uma FT para a parte de aquisição de dados e gestão de alguns itens do motor, e ele tem uma reprogramação. Então, isso é muito comum. Se a gente pegar, por exemplo, o próprio Anderson, bateu o recorde mundial com essa condição. Então, é interessante da gente entender que nem todo o mercado necessita de uma solução completa, e a gente precisa entender a tendência. E aí, você trouxe um ótimo exemplo da eletrificação, que talvez essa seja a maior tendência, e uma indústria precisa entender qual é a necessidade... Qual é o futuro, digamos assim. Qual é o esforço que tem que ser aplicado em cada um dos mercados. Todos têm as suas necessidades, mas a gente tem que entender qual o caminho a seguir, porque a indústria depende de uma certa aplicabilidade dos seus recursos, dos seus investimentos, para que seja uma coisa que tenha continuidade. Fantástico, fantástico. Acho que é legal ter a noção, que depois de uma explicação dessa, eu consigo entender e falar assim, beleza, o problema não é que a PowerFT, a central da FuelTech, ela não dá conta de fazer um gerenciamento desse. É muito pelo contrário. Tem toda a capacidade, sem dúvida. Tem só para a capacidade de processamento, inclusive. Então, a grande questão é, qual é o nível de complexidade e como tornar essa complexidade acessível para todo mundo? Porque quando a gente fala de uma gestão programável, ela é usada nos carros mais rápidos do Brasil, ela é usada no C8 do Anderson, por exemplo, que bateu um recorde mundial, mas ela também é para ser democrático, diria. Se tu me permite, teve uma coisa que aconteceu no nosso desenvolvimento e eu acompanhei de perto, tá? Em um determinado momento, a gente participou do desenvolvimento de um carro do Brasil, do Kaká da Ud, na época, o Força de Livração dianteira dele, que era o Vectra. E esse carro, ele importou um câmbio da X-Track. E esse câmbio era um câmbio desenvolvido para drag racing e ao a gente observar no manual as informações, ele dizia o seguinte, que esse câmbio, se tivesse uma função chamada Power Shift, Power Shift, ele necessitava de manutenção ou uma verificação a cada 120 passadas. Se ele não tivesse essa funcionalidade, se ele não tivesse o Power Shift, que é o que a gente tem dentro do Gear Controller hoje, ele precisaria, a cada 20 puxadas, ele precisaria de uma verificação. 20 para 120. Isso nos chamou a atenção e aí começou um desenvolvimento na época quando o carro do Anderson sobre isso, porque a gente entendeu uma tendência do mercado, o pessoal que utilizava câmbios de engate rápido. E aí se desenvolveu uma função Power Shift dentro de um produto chamado Gear Controller. E o mais complexo não foi desenvolver a função, ela estava funcional muito rapidamente, mas foi tornar essa funcionalidade usável, acessível, a informação ser fácil e não uma coisa a ponto de ser de engenharia, mas ser uma ponta de um mecânico, de um preparador poder aplicar aquela função de maneira simples e eficaz para facilitar o processo de desengranamento e engrandamento das marchas com engate rápido. Então, isso é um pequeno exemplo de desenvolvimento que a gente passou e demoraram, se passaram durante esse processo mais de um ano. Então, o que acontece? E o nível de complexidade era muito mais baixo. Quando a gente fala de uma funcionalidade de controle ou gestão de um motor com gestão direta, esse processo, ele com certeza é mais complexo. É sensacional a explicação, porque você estava falando inclusive das vias, que você tem um pistão trabalhando ali, depois entra um outro pistão multiplicando, que o primeiro pistão estava fazendo, a bomba de alta, nesse exemplo aqui. Então, pessoal, entra uma complexidade que é isso. Eu acho que eu entendi o ponto aqui do leva tempo até tornar acessível. Exato. É acessível como é que você vai usar isso, gerenciar isso de uma maneira que seja tranquila para o mercado. E a acessibilidade é uma coisa que é uma das características da FuelTech, sempre foi, né? Exato. É acessível em termos de valores e terei que ser acessível em termos de usabilidade. E ter uma coisa, eu acho que o melhor termo em inglês, friendly, né? Amigável. Eu acho que é um grande desafio para qualquer desenvolvedor quando se fala aí de uma determinada função, e essa função tem um nível de complexidade bem elevado. Sensacional. Mestre, eu queria te agradecer pelo seu tempo mais uma vez. A gente vai deixar a Cristina descansar um pouquinho agora, mas eu queria lembrar vocês, esse material aqui está chegando para vocês como sempre, com o conhecimento da Penofre.com, da RSA Federal de Logo Mecânico e também da FT Education e da FuelTech, porque o nosso trabalho aqui, acho que se assimila muito, o meu nível técnico está lá no pé da mesa, eu estou falando com a pessoa que está em cima, muita gente aqui, mas... Eu sou fã do canal dele, inclusive dei várias informações, dei vários retornos e feedbacks sobre vídeos que eu assisti, e tem muita gente aí no Brasil que a gente admira o trabalho, e eu fico assim, muito feliz de ter recebido o Murta aqui na sede da FuelTech, e também na sede da FT Education, para poder dividir um pouquinho aí do conhecimento, a gente nunca sabe tudo, mas é sempre legal conversar com alguém que nos entende. Pô, muito obrigado, mestre, obrigado mesmo pelas palavras, e galera, eu quero lembrar vocês, todas as informações da FuelTech e da FT Education estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário de destaque, então se inscrevam no canal de todo mundo, tem toda a lista de cursos que vocês podem fazer para poder se inteirar mais, para aprender a usar todas as funções de uma FuelTech, explorar melhor o carro que vocês forem acertar, e não só quando a gente fala explorar melhor, não é só performance, que é importante, mas tem toda a questão de segurança, de recursos, enfim, de fazer o melhor uso do produto, então fica a nossa indicação. É isso, tem um bom recado, mestre, para dar para o pessoal o final, alguma coisa? Não, muito obrigado pela... Acho que a gente atingiu o nosso objetivo aí, e agradeço aí por vocês terem ficado até o fim do vídeo, assistindo esse... A gente faz isso com muito carinho, com uma dedicação, muito obrigado, e se ficar alguma dúvida, coloca nos comentários aí que a gente está à disposição. Boa, sensacional. Então é isso aí, galera, a gente se encontra numa próxima, tudo bom para vocês, um forte abraço, valeu, e até já!